Muito bem, vamos a isto, torta! Já vão embora. Mas nós temos tanto para falar. Mas como é que o senhor... Simples. Temos estado a observar-vos, Olivia. Oh, mas que coisa é esta? Ah, sim! Contempla-se a nossa derradeira criação. Uma coleção de todas as mentes brilhantes. Preservadas para toda a eternidade. O que é que está a fazer, Andreas? Pare, seu demente! Examinar o Homem-Musgo melhorou a nossa tecnologia médica. Mas no dia em que conhecemos o Peixe Sombra é que aprendemos realmente a conquistar a morte. E assim nasceu o núcleo. Largue-me, seu louco! Quem me der a poder. Mas é preciso uma hospedeira para isto. E o meu mestre pediu-me a melhor. A única que me pode derrotar no vira-verrugas. Tenho imensa pena de te fazer isto. É mesmo verdade. E sabes, até implorei ao núcleo para considerar outra opção. Mas, enfim... O quê? O que é que se passa? Por que se passa? Por que se passa? Por que? Por que? destino. Mas que destino é esse? Perguntam vocês. Ora, suponho que seja melhor deixá-lo falar por si e... Olá, que bom ver-vos.